Mas com metade o que é coronavírus, lança mais um hit O carinha que mora logo ali, com o TMC É o Zó de Gato, original e seco É o Iminho da PG Mas é tudo envolvido, pique e xerente da boca E essa puta aceita Ela sabe trabalhar, e na cama dá trabalho E o Filumeu da casa, tirada não tá ultra no teu raio Olha, o teu comando, não vou acompanhar O teu comando, que meu mundo me põe by Tu é bağul, que eu te espany a tu foda-me O que eu te espany a tu foda-me O que eu me apanho e eu te espany a gente Ela me apanhee a toa meta, na Zar... Apai, vai, vai, vai... Mãe do céu, a putz zé..." Pravo, voga, pão, vaca Pravo, voga, Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaa Kevin Nubi Kevin do Recife Adota a plaga que é serviço É o envio da PG Cê tá muito feio Convidê ela para treta Para safadeza O sonho já te pega e viu como está buceta Qual é a sacanagem de gorduras e massagens Então brota a mãozinha Que luta já tá a honra Cate no sexo, pode ficar com o instante O que ele gosta ainda é gol Então posição Tinha a força pra ver Então vai Você assiste o assédio sexual O assédio sexual Segura a cheirada com força a boneca Perguladinha a pessoa do pau Segura a cheirada com força a boneca A boneca, a boneca, a boneca A boneca, a boneca, a boneca Segura a cheirada com força a boneca A boneca, a boneca, a boneca A boneca, 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 a boneca, a boneca, a boneca, a boneca A boneca, a boneca, a boneca, a boneca, a boneca A boneca, a boneca, a boneca, a boneca, a boneca Obrigado.